Eu pedi a retirada da fala da deputada Sâmia. Se ela tá tratando de traficante, ela tem que conversar com a pessoa lá do morro do Rio de Janeiro que cometeu crime gravíssimo e ela sabe qual que eu tô falando. A pessoa tem que ter uma moral de esgoto pra usar o caso do meu irmão numa discussão como essa. Uma moral de lixo pra, nesse tema, trazer o caso do meu irmão, deputada. E, sinceramente, um projeto como esse, sabe o que que fortalece? O crime organizado, porque pessoas que não deveriam ir pra cadeia vão parar na cadeia e quem ganha com isso é o crime organizado pra aliciar esses jovens que vão estar naquele espaço. E eu tenho certeza que uns e outros apoiam esse projeto justamente por isso. Porque é o crime organizado, como o Comando Vermelho, que vai se beneficiar com uma tragédia social como essa. Por isso, em primeiro lugar, lave a sua boca antes de falar do meu irmão. Tenha respeito pelo luto da minha família e responda à sociedade por ajudar a alimentar o crime organizado que traz a dor pra tantas famílias brasileiras como a minha. Cale a sua boca!